A tensão VBE varia com a temperatura na proporção de menos 2 milivolts para cada grau centígrado de variação. Essa relação é mostrada na equação da figura. O padrão da tensão VBE nos transistores de silício é de 0,7 volt para 27 graus centígrados. Essa pode ser considerada a tensão e temperatura de referência. V1 e T1 na equação. Considerando VBE igual a 0,7 volt no circuito da figura, a corrente de base é igual a 9,1 miliampere. O interessante é que usando a equação é possível calcular VBE em outras temperaturas. Por exemplo, a 80 graus centígrados. Nesse caso, T2 é igual a 80 graus centígrados na equação. Isolando a tensão desejada, VBE2, e calculando, temos um novo valor de VBE de 0,6 volt. Veja, se a temperatura aumenta, a VBE diminui. Veja como fica a corrente de base no circuito da figura, a temperatura é de 80 graus. A corrente aumenta para 9,4 miliampere. O que você acha? Isso é bom ou ruim? Gostou? Compartilhe e te inscreve no canal.